A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, impressionante Ousado amor de Deus Ousado amor de Deus Que me alcançou Sei que eu mereça Ousado amor de Deus Obrigado, Senhor Nunca mais Morte e choro Que seja em nós Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Lá, cancinha, 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 O céu é Macaulay Me fez chegar aqui Mesmo Ninguém Ninguém Jamais Depende